Linha Spider, tudo bem com vocês? Mais uma partida no mapa novo E vamos ver se a gente leva uma vitória pra casa hoje A gente vai ver se a gente leva uma vitória pra casa hoje A gente vai ver se a gente leva uma vitória pra casa hoje Eu vou deixar o carro cuidando de hoje A gente vai ver se a gente leva uma vitória pra casa hoje A gente vai ver se a gente leva uma vitória A gente vai ver se a gente leva uma vitória pra casa hoje E a gente vai comer Se eu tivesse comprado o pacote do Steeler eu acho que eu já tinha Eu tenho que arrumar um girador aí na casa principal, igual os outros são Bom, eu imagino que deve ser mais ou menos isso E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.